Eu não sou Deus isolado, o Deus lá em cima, escondido atrás do céu. Não sou Deus ideia, enclausurado nas páginas dos livros ou nos cérebros geométricos dos sábios. Não sou Deus carrasco ou juiz terrível, que se alegre e tem prazer em condenar e castigar. Não sou também o Deus quebra galho, dos fracos, dos incapazes e frustrados, dos que batem no peito balbuciando preces, mas que nunca fazem nada por alguém. Não sou Deus de leis e tradições que não têm sentido, inventadas por minhas criaturas, os homens. Abre os evangelhos, lê e contemplarás então ali o meu retrato. Sou Emmanuel, ou seja, Deus contigo, um Deus perto de ti. Um Deus dentro de ti, pulsando em teu peito, brilhando nos teus olhos, soando em tua voz, andando nos teus passos, falando nos teus gestos bons, chorando no teu pranto, sorrindo nos teus lábios, amando em teu amor. Sou um Deus que quis sentir teus sofrimentos, por isso me fiz carne, vivi tua vida. E, se ainda permito tuas dores, é porque delas vai nascer felicidade. Assim como da dor e da morte de meu filho Jesus, nasceu tua esperança. Sou o Deus da eterna lei do amor e da misericórdia. Sim, sou a lei gravada em cada fibra do coração humano e depois refletida em cada consciência. Sou também a graça e o auxílio para todos os que seguem meus preceitos. Sou o Deus do perdão, sou a mão estendida, o conforto dos enfermos e dos pecadores. Sou o Deus dos vivos e não dos mortos, pois sou a fonte da vida. Sou o Pai que espera com paciência os passos vacilantes do filho que fugiu e se perdeu nos mundos subterrâneos do mal. Sou este Deus assim, sempre presente, de braços abertos para o abraço do amor, mil vezes repetido, mas nunca se cansando de esperar por ti. e para o abraço do amor, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto